bom então galera vou fazer o teste aqui dessa bobina aparentemente é original a moto tá com quase 80.000 quilômetros eu vou fazer o teste aqui aqui é só você colocar em 211 e aqui tanto faz qualquer um dos povos é confirmado aí o 4.2 tá ruim mesmo tinha que ser o 3 a 3 é de 1 a 3 passou de 3 tá ruim agora vamos testar a secundária dela aqui você coloca em 200 ou desculpa em 20k coloca aqui o vermelho ou preto tanto faz e aqui qualquer um dos povos e aqui tem que ficar de 8 a 13 13 mil aí tá batendo 11.27 tá aí tá ideal tanto que não tá nem oscilando tanto faz tá aí tá no ideal eu até que achei que fosse o cachimbo que esse parafuso aqui que vai aqui na bobina ele tava todo enferrujado e aqui também nessa no cachimbo tem uma mola aqui que tava cheio de ferrugem você se dá para ver é isso que eu ainda limpei que vai ali dentro ele chega tá grosso tá uma crosta de ferrugem isso que eu já limpei ó então vou aproveitar e trocar logo cachimbo e bobina e que que eu vi também aumentou muito consumo aí eu vi que não era gasolina e aí a última era bobina então isso aí trocar bobina vai aqui na cachimbo e aproveitar e trocar colocar uma vela nova e se te ajudou aí se inscreve no canal e curte o vídeo aí valeu rapaziada Que é isso aí